Olá, uma boa notícia para os usuários dos restaurantes universitários da Univasf. A partir de hoje, os RUs voltam a funcionar normalmente, com alteração apenas para o horário do jantar. Nas redes oficiais da Univasf, você fica por dentro de tudo. Quarta-feira, acontece a pré-sabiovasf, com o tema agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental. O evento vai ser às 7 da noite, no auditório da biblioteca aqui do Campo e Sede. A inscrição custa R$ 7,00. Mais informações, você confere no Instagram, arroba sabiovasf.saudepublica. Tudo sem acento. A Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade vai promover uma roda de conversa sobre a saúde da população em situação de rua. O encontro vai ser aqui no Campo e Sede, no Núcleo Temático 1, no dia 14, a partir das 7 da noite. Qualquer pessoa interessada no tema pode participar. Por hoje é só. Até semana que vem. Música Música